Música Estamos de volta. Uma multinacional vai abrir uma processadora de café no México. E isso pode beneficiar os produtos aqui do Brasil. Música A Nestlé anunciou que iniciou as operações em sua nova fábrica de processamento de café no México, a maior unidade de café instantâneo do mundo. Foram investidos US$ 340 milhões para processar 670 mil sacas por ano. A fábrica de Veracruz vai fazer café instantâneo para a marca Nescafé, tendo os Estados Unidos como principal destino. A Nestlé já tinha capacidade para processar cerca de 1,15 milhão de sacas de café verde em outras unidades no México. O país da América Central aumentou as importações brasileiras de café nos últimos anos. De apenas 62 mil sacas em 2017, para um recorde de 920 mil sacas em 2021. Música E falando no mercado internacional, o Brasil está sendo destaque nas feiras do agro. Uma das últimas foi realizada em Milão, na Itália. E trouxe bons negócios. Desde 1998, participando de feiras internacionais de café, o Hugo percebeu que de lá para cá houve uma mudança de comportamento dos brasileiros na hora de fazer negócio com outros países. Nas minhas primeiras feiras, o que eu via lá era nós, brasileiros, tentando mostrar ao mundo que nós tínhamos um padrão de qualidade, que nós tínhamos sustentabilidade, tratávamos tanto os nossos colaboradores quanto o meio ambiente muito bem. Isso que a gente tinha que ficar mostrando para o mundo. Então, você vê, hoje, isso mudou tanto e evoluiu tanto. Hoje o Brasil é reconhecido como um grande país do café especial, um grande exportador de cafés especiais. E vem crescendo a cada ano. A gente cresce no especial muito forte exatamente por isso. Pela evolução, pelo bom trabalho do produtor e pelo bom trabalho dos nossos exportadores. Só para se ter uma ideia da importância dos cafés especiais para o Brasil. Em 2020, cerca de 19% da produção foi de especiais, um aumento de 50% em relação a 2019. Já no ano passado, a produção cresceu 21%, segundo a Associação Brasileira de Cafés Especiais. O café especial tem aí um nicho de mercado. Isso é certo, né? Você tem um café, com todas as práticas agrícolas, com certificações, principalmente com qualidade alta, que eu diria 84 pontos para cima, você vai agregar valor e muito. Quanto maior a pontuação, maior a chance de você agregar. Já são 24 anos viajando o mundo fazendo negócios. Berlim, Boston, Nova York, Milão. É uma experiência bacana, porque a gente vê o desenvolvimento não só do Brasil, como de todas as origens. E também o mundo comprador, os torradores. Hoje viram amigos, viram parceiros. Então, você ver se desenvolver disso tudo é muito gratificante. A Feira Internacional de Milão, na Itália, é considerada a principal do setor cafeeiro. O Brasil montou um grande stand de exposição de produtos, sessões de degustação e mesa de negócios. Tudo isso serve para reforçar ainda mais a imagem dos nossos cafés lá fora. A World Coffee 2022 recebeu mais de 11 mil visitantes de 137 países. Somente a participação brasileira rendeu em negócios mais de 115 milhões de dólares. O Brasil sempre foi um país com abundância de café. E esse ano nós não estamos com essa abundância mais. Não está tendo essa quantidade que a gente sempre esteve oferecendo. E o Brasil é o termômetro do mundo. Então, o que está acontecendo lá? O que era esperado? Muito comprador e pouco vendedor. Nós aqui estamos preocupados em vender exatamente por o que está acontecendo agora no mercado. O café não está vindo. A quebra é grande e é significativa. Então, a feira foi muito interessante para mostrar isso tudo. Ela já estava mostrando isso e enxergando isso. E tem concurso aberto para o cafeicultor. Dessa vez é o camping, que está com inscrições abertas. Confira. A sexta edição do concurso, voltado a cafeicultores que recebem assistência técnica e gerencial do sistema FAENG, conta com várias novidades, como a divisão das provas das amostras em duas etapas. A primeira etapa vai acontecer em Caratinga, Boa Esperança, Manhuaçu e Passos. Os 60 melhores cafés dessa seleção vão ser classificados para a segunda etapa, quando vai ser feita uma prova para ranquear as amostras. Outra novidade é a implementação do uso de um aplicativo, que vai promover maior dinamização das informações e agilidade dos resultados. Atenção! As amostras deverão ser entregues até 15 de agosto. E a prova e classificação da primeira etapa vai ser entre 22 de agosto e 2 de setembro. Já as provas da segunda etapa vão acontecer em Boa Esperança nos dias 10 e 11 de outubro. E daqui a pouco, aqui no Café com TV, vamos mostrar quais os benefícios da palha de café para a lavoura. E os recursos do FUNCAFÉ. Eles já podem ser acessados pelo Produtor Rural. Não saia daí, que eu volto já já.